Fala, galera! Fábio Gideon aqui do Portal do Gida e hoje, cara, uma entrevista pra mim, uma das mais especiais que tem aqui, porque ele participou do início disso tudo aqui. Ele veio na entrevista 002, foi meu parceiro aí na produção de conteúdo de grandes artistas e hoje ele tá voltando aqui pra prestigiar a casa. Então, eu quero ter a honra de receber aqui Miquel Zaceni. Tudo bem, Miquel? Tamo junto, Gida. Como é que tá essa força aí? Já estive melhor, mas vamos que vamos. Miquel, vamos entrar logo num assunto aqui pra gente não ter muita delonga, que nossa audiência gosta disso. Eles não gostam muito de enrolação aqui, não. Eu te trouxe aqui pra gente falar de um tema que tem dado muita repercussão na mídia hoje, que é a questão da ditadura que estão tentando impor dentro da corporação da polícia militar hoje, né? A gente teve casos aqui de várias denúncias de policiais injustiçados, dos policiais que estão sofrendo covardias dentro da corporação por oficiais, e uma tentativa agora da corporação de calar esses policiais. Tu tem visto esse assunto? Parece que saiu uma matéria agora falando também de um podcast que você mencionou alguma coisa lá. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, como é que tá essa situação, pra gente, pra nossa audiência entender aí. É, mano, parece que hoje ninguém mais quer um diálogo aberto e puro, né? Agora a gente só pode falar o que os grandes e poderosos querem que a gente fale. Verdade. Então, qualquer coisa que você fala fora da caixinha agora é classificada como discurso de ódio, é classificado como fake news e uma série de questões assim. E a gente tem uma ação no Congresso, né? Um PL lá que, com o objetivo de combater as fake news, o discurso de ódio, quando você lê o projeto a fundo, você percebe que ele tem um objetivo claro de censurar, e a própria instituição polícia militar hoje tá tentando censurar os policiais. Eu não sou mais policial, então, problema da PM, pode tentar calar minha boca, eu não devo nada a ninguém, e eu vou continuar falando, como eu sempre falei, desde quando eu era policial. Mas eu tenho visto muitos colegas reclamando que a corporação tá assumindo uma postura de frear esses policiais. E assim, o policial não tá indo lá falar mal da corporação, o policial não tá indo lá falar mal dos seus comandantes, o policial não tá indo lá falar mal das políticas de segurança pública do governador, o policial tá relatando as coisas que acontecem no dia a dia deles. E é engraçado que, assim, o STF tá exigindo hoje do estado do Rio de Janeiro a implantação de câmeras corporais nos policiais. Ou seja, justamente pra que tudo que o policial faz fique claro, né? Um dos princípios da administração pública é a publicidade. A transparência. A transparência. E aí, a câmera no policial, publicidade, transparência. Agora, o policial falar sobre como ele percebe a realidade dele, não pode mais. O comandante do BOP agora postou um vídeo recentemente na página do BOP, tá? Tanto no Instagram quanto no Facebook. Parece que do Instagram ele apagou, mas no Facebook ele tinha esquecido, não sei se ele já apagou, mas tava lá até pouco tempo. Ele fazendo críticas aos policiais e ex-policiais que comentavam sobre o batalhão dele. E aí, vamos lá. Primeiro, o batalhão não é dele, né? O batalhão é do Estado, pertence à população fluminense. O batalhão de operações policiais especiais pertence à corporação Polícia Militar e ao cidadão. Mas ele se apropriou disso e quis fazer uma crítica que nós não temos propriedade pra falar do batalhão. Ora, eu nunca fui do BOP. Nunca disse que fui do BOP, porém estive com o BOP em diversas ocasiões. No Complexo Alemão, no Pavão Pavãozinho, na Penha. Eu não cheguei a estar no terreno junto com eles, mas eu vi muita coisa que o BOP fazia. E comento sobre isso e detalhe, sempre de maneira elogiosa. Mas não sei se é ego, não sei se é medo. Porque, assim, existem na corporação e fora da corporação, muitas pessoas que utilizam da sua passagem na polícia, mesmo pessoas que estão na ativa e pessoas que não estão mais na ativa, pra vender cursos, palestras e todos utilizando a mentalidade, a metodologia do BOP. Aquela coisa de... O militarismo, a disciplina. A disciplina, ser aguerrido ali, de superar as dificuldades, enfrentar. Mas, aparentemente, está tendo um incômodo dentro da corporação de como isso está sendo levado. Porque posso estar sendo leviando aqui na minha acusação, mas, aparentemente, a crítica vem pra quem está fora e não pra quem está dentro, quem é próximo de um oficial A ou oficial B. E agora a PM resolveu abrir IPMs, que é o Inquérito Policial Militar, pra averiguar as falas dos policiais. Ora, se esses policiais estão falando daquilo que eles viveram, daquilo que tem boletim de ocorrência registrado, que crime que está se querendo investigar nesse inquérito? Mas o que o regulamento fala? Eu sei que o corpo de bombeiro hoje, o militar, ele não pode dar entrevista, porque é uma direção da corporação lá, bombeiro militar. E a polícia militar, o regulamento, ele diz o quê? O cara pode falar, pode mostrar, apesar de ser servidor público, e a gente poder mostrar isso à população. Então, o policial, enquanto cidadão, ele tem todos os direitos que qualquer cidadão tem. Sim. Ele não pode chegar e falar, em nome da polícia militar, a polícia militar acredita nisso, naquilo, o outro, não. Quem deve falar em nome da corporação é o comandante-geral, através da Subsecretaria de Comunicação Social. Sim. Beleza? Agora, o policial chegar e opinar sobre a vivência dele enquanto policial militar, sobre as experiências que ele passou, ninguém pode cessear esse direito, nem mesmo no corpo de bombeiros. O nosso estatuto e o Código Penal Militar, ele proíbe, ele veda que o policial fale em nome da corporação, ou ainda, que ele faça críticas aos seus superiores, isso incluindo, inclusive, os seus superiores políticos, como o secretário de Segurança Pública, o próprio governador, o vice-governador e etc. Essas críticas, os policiais não podem fazer. E eu não vejo policiais da ativa, bombeiros militares ou qualquer outro agente de segurança pública, fazerem críticas diretas ao governador, mesmo nos trajes paisanos. Então, não há crime, não há ilegalidade. O que parece é que é uma questão de ego, porque tem policial hoje, tem soldado hoje que tem uma rede social maior do que alguns oficiais, do que alguns comandantes de batalhão, comandantes de... O próprio comandante geral tem alguns policiais militares hoje que tem, que tem a rede social maior do comandante geral. Claro, deixando claro aqui, não é uma crítica ao comandante geral, tá? Porque eu mesmo não vi o comandante geral se manifestando sobre isso. Sim. Especificamente, eu vi o comandante atual do BOPE fazendo uma crítica a policiais e ex-policiais que elogiam o batalhão no qual ele trabalha. Entendi. O próprio comandante geral não falou nada, eu não estou entendendo como é que está sendo isso. Mas eu acho que isso também é reflexo do seguinte, todo mundo sabe a realidade do policial, todo mundo sabe os problemas que o policial passa na rua, e recentemente um jornaleco aí fez uma reportagem falando que os policiais vão para os podcasts narrar crimes, narrar, fazer discurso de ódio e tal, e até o Ministério Público Federal entrou no circuito, aparentemente eu vou ser convocado a prestar esclarecimentos sobre coisas que eu falei em podcast, e por mim tudo bem, porque tudo que eu falei está público, tem um RO, tem um registro de ocorrência, registrado na delegacia, assinado por um delegado, gerou um inquérito penal, tudo está ali. Então eu não estou preocupado. Agora o problema é o seguinte, se chega aqui um moleque e fala assim, porque eu fui traficante, eu fiz, eu aconteci, não sei o que, lá, 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 não dá nada. Não tem Ministério Público para investigar. Não tem direitos humanos. Não tem direitos humanos, não tem ninguém para perturbar. Se um traficante, hoje, hoje virou moda, não sei se vocês sabem, a gente tem diversos criminosos que estão fazendo live fazendo assalto. Eles estão fazendo live fazendo assalto. Eles estão fazendo live ostentando drogas, ostentando armas. E não tem Ministério Público, não tem delegado, não tem coronel, não tem ninguém. E aí de você, se fizer alguma coisa contra esses caras, isso se tornar público? Não, se eu fizer uma crítica, é censura. Se eu chegar lá e fizer uma denúncia nas redes sociais, denunciar, clicar nos três pontinhos lá e denunciar aquele conteúdo, ah, porque é censura. Agora, o policial falar daquilo que ele viveu, da realidade que todo cidadão carioca está se deparando todos os dias, virou crime. Virou crime. E aí, não bastasse a própria corporação estar seguindo nesse sentido, a gente tem lá o PL 2630. 2630, você tem o número? 2630. Sou péssimo com números. Que é o PL das fake news, né? Que chamam de fake news. Mas, na verdade, é um projeto de censura. Então, falando desse PL aí, ô Miquel, parece que tem uma cláusula nesse PL que permite com que o governo entre numa empresa privada, porque o YouTube passa a ser uma empresa privada, e determine ali o que pode e o que não pode. A gente sabe que em quem acredita em livre mercado, isso não pode acontecer, né? Porque o que regula ali o livre mercado, o que regula a empresa é a própria concorrência. Se você não está satisfeito com ela, você vai para outra, que é melhor. Você não acha que essa lei sendo aprovada pode ser um incentivo a expulsar essas grandes empresas que geram milhões de empregos no Brasil, para fora do Brasil, e eles não quererem mais operar aqui dentro? Assim, eu não acho que chegue a expulsá-los, tá? Mas a minha maior preocupação, na verdade, é com a liberdade do cidadão. Sim. Porque sempre vai ter ali um criador de conteúdo para criança, ou o cara que faz ali um negócio de cozinha, uma dancinha, uma coisa do tipo, que não vai ser afetado diretamente por essa nova legislação. Porém, eu me preocupo muito com as pessoas que tentam tratar de assuntos mais sérios. Quando eu digo assuntos mais sérios, é o seguinte. Por exemplo, vem uma política econômica nova, tá? Por parte do governo. Se você fizer uma denúncia, já era. Se você fizer uma crítica, se você fizer uma crítica, e entendo, a crítica é um ponto de vista, tá? O meu ponto de vista é que aquela determinada política econômica vai ser muito ruim para o Brasil, que vai derrubar empregos, que vai, de repente, fazer com que uma empresa saia, que vai fazer uma série de coisas ruins no país, e eu quero debater esse assunto. Só que quando eu debato isso, dentro desse novo projeto, o meu discurso pode ser considerado fake news. E aí, sendo considerado fake news, a empresa é sancionada, o YouTube, o Facebook, o TikTok, qualquer uma dessas redes, ela é sancionada, e o meu vídeo é excluído automaticamente. Sem tempo para eu chegar lá e entrar com uma revisão, uma contestação do processo. E ainda que eu entre, olha só, se isso ficar na mão do governo, vamos lá, quantos processos a gente tem de corrupção, de milhões, que estão há 15, 20 anos parados no Congresso, e ninguém faz nada. Aí você imagina se o governo, tendo um processo de crítica contra ele, e aí eu vou lá e contesto o governo, porque o governo quer tirar o meu conteúdo, se eles vão se preocupar em mexer naquilo. Sem contar que a gente pegar essa régua da avaliação do que é fake news ou não é, e botar na mão de uma só pessoa, como a gente vê hoje na mão de alguns juízes, pode ser determinada uma ditadura, né? Porque se esse cara declarar que teu conteúdo é fake news, já era. Não, é interessante porque assim, por exemplo, Google e Telegram expressaram suas opiniões sobre o projeto. Expressaram como empresa, tá? Sim. Como, por exemplo, o iFood e a Uber fizeram quando estavam tentando fazer a regulamentação desses aplicativos. O Google e o Telegram expressaram a sua opinião. E aí, os caras que dizem que estão lutando com um projeto que não é pela censura, o governo, o judiciário diz, não, o projeto não é pela censura. Mas se você disser que o meu projeto é de censura, eu vou censurar você. Verdade. Como é que pode isso? E outra, tem um monte de deputado que é a favor do projeto... Eu sou contra a censura até que a opinião seja a meu a favor. Se for contra, já era. Isso aí. E é o seguinte, tem um monte de deputado que é a favor desse projeto que tá utilizando de fake news pra defender o projeto. E aí, eles vão ser sancionados? Não vão ser sancionados. Vai ficar um negócio assim, se é meu amigo, pode falar tudo. Porque, vamos falar de um exemplo claro aqui. Racismo, tá? Racismo. Se eu tenho um amigo meu e eu chamo ele de macaco, mas é meu amigo e tô brincando com ele, chamo ele de macaco, tá tranquilo, ele não vai ficar puto. Agora, se algum desconhecido e chama ele de macaco, ele vai ficar puto. E isso eu tô tratando numa relação de particulares, tá? Eu e um amigo meu. Eu chamar ele, como a gente tem uma relação de amizade, ele vai cagar. Se outra pessoa chama ele, ele vai ficar puto. É. Porque é uma pessoa que não tinha intimidade pra isso. E com o governo não vai ser diferente. E a gente não tá falando só de remoção de conteúdo, a gente tá falando de levar pessoas à cadeia por dizerem coisas... Suas opiniões. Suas opiniões. Tem um caso interessante, tem um documentário chamado Don't Tell My Mother, não conte pra minha mãe, que o cara viaja pra países que estão em uma situação ou de conflito ou de ditadura, coisa do tipo. E em uma dessas viagens ele foi pra Coreia do Norte. E é engraçado que ele vira pro... Quando você chega na Coreia do Norte você tem um guia político, né? Um guia do Partido Comunista Coreano que te guia país adentro. E ele fez a seguinte pergunta pra esse cara. Vem cá, como é que é a questão dos gays aqui na Coreia? Aí o camarada olha pra ele e fala assim, Oi? Não, os gays aqui na Coreia? Como é que funciona ser gay aqui na Coreia do Norte? O cara... Quê? Não, eu quero entender a situação dos gays aqui na Coreia do Norte. Como é que funciona ser gay aqui na Coreia do Norte? O cara... Hã? E fica se fazendo desentendido várias vezes. Aí depois ele pergunta com clareza assim, tem algum problema a pessoa ser gay na Coreia do Norte? Aí o camarada olha pra ele e fala assim, não existem gays na Coreia do Norte. Ele responde assim, não existem gays na Coreia do Norte. Aí ele olha, não, como assim? Aí o cara, não, não existe gays na Coreia do Norte. Na verdade ele não queria falar porque ele poderia... Exato. E aí o camarada do documentário ele pergunta novamente e aí ele muda a expressão, tá, mas e se alguém quisesse declarar gay na Coreia do Norte? Teria algum problema? E aí esse camarada ele olha pro... O camarada do partido olha pra ele e fala assim, nenhum, não existem gays na Coreia do Norte. E ponto, irmão, não existe gays na Coreia do Norte. Acabou. E aí de você se disser ao contrário, você tá entendendo? Então assim, aí você vê, ah, mas a Globo tá apoiando o projeto. A BBC, CNN, tem uma série de mídias tradicionais que tão apoiando o projeto. Mas por quê? Porque eles são a favor da censura? Não, eles são a favor do dinheiro. Não é que a Globo seja a favor da censura, não é que as mídias tradicionais sejam a favor da censura, eles são a favor do dinheiro. E o que foi feito nesse projeto pra que as grandes mídias apoiassem? Olha, se eu, cidadão, tô lá no meu Facebook, vi uma notícia legal, vou compartilhar no meu Facebook. Joguei lá no feed do meu Facebook. Sabe o que acontece agora com o Facebook? O Facebook tem que pagar ao jornal pelo link que eu, usuário, coloquei lá. É mesmo, cara? É. Por isso que as grandes emissoras estão apoiando o projeto. porque elas voltam a ganhar um dinheiro que elas perderam pra rede social. Porque a rede social é um território livre, é um território livre onde qualquer cidadão consegue expressar sua opinião e as matérias circulam de maneira mais solta. Por quê? Em qualquer ditadura no mundo, as emissoras, elas são estatais. Sim. Tá? Elas só podem falar aquilo que o governo quer. É. O Brasil, embora ainda não seja uma ditadura, tá faltando isso aqui, tá? Pra ser uma ditadura. É, tá. Tá preocupante. O Brasil, embora ainda não seja uma ditadura, eles, como em qualquer lugar, as mídias recebem dinheiro do governo pra fazer a publicidade estatal. Sim. E a publicidade estatal, ela deve existir. Ela tá prevista na Constituição. Ela tá prevista na Constituição, mas da seguinte forma. A publicidade estatal, ela deve ter caráter informativo ou educativo. Por exemplo. E imparcial também, né? E impessoal, principalmente. Impessoal, é. Porque assim, parcial, pode ser, porque o governo tem uma opinião. Por exemplo, hoje o Brasil tá mudando de alinhamento com o Ocidente, né? Com os Estados Unidos, com o OTAN, com a União Europeia, e migrando a sua política externa pra uma aliança maior com a China, com a Rússia, com os países do BRICS. Faz parte. É a função do chefe de Estado, do presidente, escolher qual o caminho econômico, qual o caminho militar que ele quer seguir. Faz parte. só que, então ele pode ser parcial e falar, olha, é melhor pro Brasil ser aliado da China e da Rússia do que dos Estados Unidos. Essa é a função do governo. O governo tem essa prerrogativa. Discordo? Discordo. Mas o governo tem essa prerrogativa. Então ele pode ser parcial, mas ele tem que ser impessoal. Ele não pode ser, a propaganda estatal não pode servir pra promover a figura do governante. Sim. Só que o que a gente vê é rios de dinheiro sendo direcionados para as grandes mídias fazerem a publicidade. E quando esse dinheiro chega, a grande mídia faz o quê? Pra continuar recebendo a publicidade do governo, ela deixa um monte de coisinha que tava passando ali, prejudiciais pra população, ela finge que não tá vendo, não noticia, em troca desse dinheiro. E agora? Com o caso da pele das fake news, a mesma coisa. as grandes mídias vendo que vão ser beneficiadas financeiramente caso esse projeto seja aprovado e principalmente elas voltando a ter o poder real sobre o controle das massas, pra eles tá show de bola. Então o PL das fake news pra grande imprensa tá tranquilo. Sabe por quê? Porque a Globo nunca mentiu. Você acredita que a Globo nunca mentiu? Não? Não, nunca, nunca. A Globo não mente, não. Eu reparei que a grande mídia ela sempre teve no mais alto pilar da comunicação no Brasil editando aí uma influência pra baixo. Com a vinda da internet do YouTube do Google das redes sociais ela começou a perder força. Por quê? Porque a gente começou a ter esse canal aqui que a gente pudesse falar alcançar milhões de pessoas. Você acha que esse projeto não foi uma tentativa de calar esses canais pra que ela possa voltar esse pilar esse topo do pilar de influência pra começar a manipulação de massa ou definir ali uma cultura que possa vir ali de grande governante ou de grandes interesses políticos? Sim, exatamente. Porque olha só não só dos políticos em si de todos os aspectos por exemplo a nossa forma de se vestir ela era editada pelas novelas ela era editada pelos programas que passavam a música que a gente optava em ouvir era aquela que era lançada nos programas de domingo As músicas que tocavam nos programas Cara, eu cansei de comprar roupa vou me vestir igual esse cara achei maneiro Hoje nós temos uma série de músicos uma série de artistas que nunca passaram por um Domigão do Faustão por um programa do Gugu por um programa do Rodrigo Faro A internet ela permitiu que outras pessoas tivessem voz que outras pessoas pudessem ditar tendências e principalmente formaram opiniões e o que a gente tem visto hoje são pessoas que estão no poder que não querem ser contrariados que se consideram os donos da razão e quando eu digo isso eu vou dar dois exemplos aqui Bolsonaro certa vez falou assim fuzilar a petralhada e segurou um negócio de microfone eu vi um tripé e aí aquilo deu um estardalhaço do caramba discurso de ódio não sei o que porém tem na internet um professor universitário que eu não me recordo o nome dele agora falando que a solução para o Brasil é colocar a classe média no paredão e fuzilá-los tá e aí ambos os vídeos estão na internet só que só um está sendo censurado só um eu não estou discutindo aqui se o Bolsonaro tinha razão ou não se está certo ou errado se está certo ou errado só que a régua é diferente a régua é diferente entendeu quando bater vai bater nos dois igualmente quando o MST fizer lá as suas discussões de que tem que matar o latifundiário isso vai ser censurado também é isso que eu quero saber irmão quando um funkeiro um funkeiro tá não são todos os funkeiros quando um funkeiro fizer lá um funk falando que tem que tacar bala na polícia que tem que vender droga que tem que praticar o assalto 157 isso vai ser censurado nas redes sociais essa é a discussão eu quero saber se isso vai ser também censurado se esses caras também vão sofrer porque é muito fácil eu chegar lá e falar assim eu como policial falar não porque eu cheguei lá troquei tiro e tal e pá e aconteceu beleza e o cara vir falar não porque não pode você está fazendo discurso de ódio quando um funkeiro chega lá e fala que tem que tacar bala na blazer quando ele faz o a menção ali da droga que ele usa incentivando outras pessoas a usarem a droga né da arma que ele porta do crime que ele comete não é censurado é arte né isso aí é arte é arte é arte aí eu quero ver aquelas músicas ah não sei o que como é que é botei bala na bebida dela pra ela ficar loucona incentivando estupro ali essa música vai ser censurada esse artista vai ser censurado se a regra foi igual pra todo mundo beleza mas eu duvido eu duvido que vai ser não vai pô não vai então assim eu ando muito preocupado até porque se fosse censurar já tinha que censurar na época do do rock nacional que tinha aquelas letras de Johnny era um cara legal que fazia um monte de coisa tinha outra letra de uma música que incentivava uma menina a fazer suicídio e contava a história dela eu não vou mencionar o nome das músicas aqui pra não gerar problema mas cara já vem lá de trás essa parada e nunca foi visto eu to fazendo esse podcast aqui já me despedindo que eu já espero é mesmo já to vendo minha celinha lá em Bangu porque se esse projeto passar cara eu não vou parar de falar eu não vou parar de falar aqui também não e vou continuar fazendo as mesmas críticas eu acho que a gente vai fazer parceria numa cela lá a gente vai fazer levar um baralho e um cigarro sabe o que é pior é que preso consegue ter celular no presídio né preso faz live no presídio é mesmo eu não sabia disso não tem uns montes é mesmo tem uns montes agora a gente não vai poder continuar o nosso podcast do presídio né é pô tem que arrumar um jeito né isso que é uma sacanagem cara entendeu porque a gente vai divulgar a parada porque cara olha só porque a gente vai deixar de contar a história de perícia pra contar a história do detento né isso aí e é tipo assim olha só o cara que fala as mesmas pessoas os mesmos influenciadores políticos e militantes que fala assim prender não resolve nada ah ele estuprou mas tem como ainda ressocializar esse cara ele roubou ele traficou ele deu tiro no policial ele sequestrou ele fez o que aconteceu não pode prender porque a prisão tá super lotada a prisão não ressocializa agora eu cheguei aqui e falei mal de um projeto de lei na internet e eu tenho que ser preso é incoerente a parada eu tenho que ser preso não faz o menor sentido eu posso falar que eu quero se eu quiser se eu quiser dizer que estuprar pode que traficar pode que matar pode que roubar pode isso eu posso falar agora fazer uma crítica a um projeto de lei fazer uma crítica a um a um político tô preso qual é a coerência desse pessoal cara agora eu vou trazer pro outro lado pra gente olhar pro outro lado também é a gente tem cara uma massa de pessoas no Brasil hoje desempregada entrou uma empresa de fora que foi a Uber cara gerou renda botou comida na mesa de mais de um milhão de motoristas que não tinham renda na mesa não tinha como arrumar emprego desempregado arrumou um carrinho ali e começou a botar comida dentro da mesa uma empresa que empregou mais de um milhão e meio de motoristas lá regular essa empresa poderia evitar impedir com que ela gerasse essa receita também hoje a gente tem visto milhares de criadores de conteúdo sustentando tua casa com as redes sociais influenciadores pessoas que estão usando a internet pra vender pra criar teu próprio negócio você acha que não vai pelo mesmo caminho isso daqui regular e eu além de impedir uma grande empresa de trazer esse recurso eu prejudicar o próprio cidadão o povo que tá do outro lado querendo botar o alimento na mesa ali sim com certeza diversos criadores de conteúdo vão ser prejudicados por isso tá é principalmente porque por exemplo eu gosto de citar um exemplo antes da lei antes desse PL a gente já tem um programa no Tik Tok eu por exemplo fazia meus vídeos colocava minhas pistolas aqui atrás como parte do meu cenário pra falar sobre qualquer coisa era parte do meu cenário até pra ressaltar você tem o porte de arma tem o porte de arma tudo legalizado mil vezes já vieram me questionar isso a Globo já fez matéria sobre isso e tal enfim é mas o Tik Tok pelo sim fato das armas necessárias ali o Tik Tok já me bloqueia Tik Tok bloqueia os meus vídeos por ter uma arma no fundo eu não tô ameaçando ninguém eu não tô falando nada disso qualquer tipo de vídeo que eu estivesse fazendo mas aí a gente entra na mesma questão que eu falei é uma questão de liberdade sim se você ele tem as políticas internas dele se você a rede já fazia eu vou pra outra exato então eu parei de postar vídeo no Tik Tok já tem um tempo que eu não posto lá posto no Instagram posto no Facebook que não me proíbe e assim quando eles falam em regular pra combater crimes eles não tão regulando pra combater crimes porque todos os crimes que eles supostamente tão tentando combater já são tipificados no código penal sim tá porque se eu tentar causar pânico se eu tentar incitar ódio contra as pessoas se eu tentar praticar violência qualquer eu já já sou sancionado já tá no código penal militar no código penal militar perdão no código já tá no código já tá no código penal então eles estão inventando formas simplesmente de controlar e ao controlar eles vão diminuir o alcance dessas redes sim vão escolher e aí vai ser primeiro primeiro ano do governo Lula quer dizer primeiro mandato do governo Lula a gente teve um escândalo de diversos influenciadores digitais que eram pagos com dinheiro público para divulgar as ações do governo para dar cada vez mais credibilidade para dar cada vez mais visibilidade e aí agora não agora a gente não vai fazer mais isso mas em comparação a gente vai só deixar existir quem fala a favor do governo é interessante o Felipe Neto por exemplo há um tempo atrás ele falava tem vários vídeos dele na internet falando que o Lula era a pior pessoa do mundo que o Lula ele inclusive ele fala assim porque o Lula o Bolsonaro é ruim mas o Lula é pior não tem como defender e não sei o que e de repente do nada o Lula virou a melhor pessoa do mundo eu não entendi assim eu estou tentando entender deve ser o mosquito que mordeu ele eu quero saber o que mudou qual foi o argumento que fez ele enxergar o Lula como essa pessoa tão boa ao ponto de o Felipe Neto estar se preocupando em defender a diária de 95 mil reais do Lula em um hotel lá enquanto ele estava na cerimônia de coroação do Richard então assim por que que um influenciador que em um dado momento era muito contra e reclamava inclusive em 2018 salvo engano ele estava reclamando de qualquer projeto de regulação que tentasse fazer para as redes sociais do nada agora ele está muito confortável com esse projeto por que será qual o interesse disso por trás disso acho que essa é a pergunta vai beneficiar quem quem vai ser beneficiado com essa situação e assim é o interesse econômico é tão interessante que o projeto é em defesa da democracia mas se os representantes do povo deputados e senadores não aprovarem o Flávio Dino ministro da justiça já falou vai ser imposto pelo ministério da justiça e pelo STF ora mas se os representantes do povo acharam o projeto bosta ao ponto de não querer como é que o ministro da justiça e o STF vai impor isso o ministro da justiça foi eleito por mim foi eleito por você foi eleito pelo povo então o povo deixou de ter voz e decidir sobre isso e o senado e a câmara dos deputados não serve para mais nada é mais fácil demitir todo mundo até porque é um gasto de dinheiro gigantesco deputado e senador demite todo mundo e deixa lá o Flávio Dino governando sozinho junto com o STF se não depende mais deles e se ele tentar impor isso na marra como foi na entrevista que ele falou que ele impor isso na marra qual seria o caminho para tentar impedir isso é senado parlamento CPI é o que cara vou te falar que eu estou assim ficando muito desesperançoso sabe porque assim é a gente tem visto cada vez mais o governo o STF tomando decisões totalmente na minha opinião anticonstitucionais antidemocráticas e os nossos senadores e deputados estão deixando correr solto sim é por exemplo o STF agora caçou o induto do Daniel Silveira tá beleza ah porque é inconstitucional peraí tá na constituição que o presidente pode perdoar sim tá o presidente foi lá e perdoou o STF vai lá e fala que o presidente não pode mais perdoar então rasga a constituição rasga a constituição a constituição parece que hoje não está servindo para nada o STF o judiciário ele tem uma característica que é o judiciário como um todo tá não estou falando só do STF não da primeira instância do juiz aqui embaixo até o STF o judiciário só deveria agir quando provocado eu você um órgão de classe um partido político entrou com uma ação provocou o judiciário o judiciário vai lá e inicia o processo hoje o STF está pegando e sozinho dando início a tudo o STF se incomoda o STF manda prender o STF investiga o STF julga o STF condena meu irmão acabou o processo constitucional acabou então assim se os nossos deputados e senadores deixarem o STF e o presidente da república e o Flávio Dino decidirem algo que eles disseram que não porque se eles fizerem isso é porque o congresso disse não se o congresso disse não é porque o negócio é inconstitucional porque não tem lei e o governo e o judiciário tem que seguir a lei eles não podem inventar lei cara entendi e se eles não fizerem nada lascou-se irmão lascou-se porque eu não posso infelizmente não existe legítima defesa contra o Estado tá eu não posso pegar e me defender do Estado não existe isso quando a gente escolhe participar de um regime democrático eu elejo deputados e senadores pra que eles me representem eles representem os meus interesses e a partir daí se uma lei foi aprovada ela vale pra todos independente de eu gostar ou não e se a lei foi aprovada ok irmão se aprovarem uma lei agora que eu não posso mais ter celular fazer o que? foi o meu deputado que não articulou direito pra evitar que essa lei passasse é verdade mas faz parte do jogo porque a maioria das pessoas em tese a maioria que votou contra o que eu queria ou a maioria dos deputados foi eleito por uma maioria da população que concorda com eles sim sim então faz parte do jogo agora chegar um ministro que não foi eleito um 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 ministro da justiça que também não foi eleito pelo povo e fazer valer algo que os representantes do povo disseram que não vale acabou é o fim da picada é o fim da picada eu sinceramente não sei mais a gente pode definir esse cenário como ditadura? sim se isso acontecer sim se chegar a esse ponto sim eu espero sinceramente que ainda haja um pouco de bom senso tá e um pouco de dignidade desses caras de entenderem que eles não podem tudo que eles estão no papel deles pra cumprir aquilo que a constituição diz porque infelizmente se chegar a esse ponto eu jamais posso falar eu lembro que teve essa discussão foi muito aflorada no passado é sobre homens justos não cumprem leis injustas não homens justos cumprem a lei ponto acabou acabou então infelizmente se a lei for aprovada é dever do policial cumprir então a responsabilidade tá na mão de quem? tá na mão dos nossos deputados e senadores entendi a gente viu no 2014 né aquele movimento dos caras pintadas né que foi uma uma expressão do povo de indignação e manifestação que derrubou um governo chamado Dilma né e a gente vê agora num cenário atual uma minoria tentando fazer a mesma coisa mas de forma totalmente absurda ali eu não concordo eu concordo que eles tinham motivos pra fazer mas não concordo com a forma com que eles fizeram você acha que isso pode inibir talvez um um novo movimento de cara pintada que venha se pronunciar porque eu acredito que o político ele só tem medo do povo entendeu um novo movimento que venha se pronunciar a ponto de tentar coibir todas essas arbitrariedades aí no no Brasil o que o que me preocupa hoje é a falta de lideranças nós não temos líderes a população não se organiza sozinha tá e os poucos que estão tentando se posicionar como líderes estão sendo cada vez mais sancionados caçados é verdade porque independe se você falou realmente chega lá e quebra tudo ou se você falou olha nós temos que nos manifestar pelos nossos direitos hoje tá sendo entendido da mesma forma você dizer quero me manifestar pelos meus direitos é entendido como vamos quebrar tudo vamos desrespeitar as leis e aí quem é liderança tá sendo caçado caçado severamente tá sendo perseguido e sem liderança a gente não vai pra lugar nenhum verdade e assim em tese os únicos que poderiam arcar com as consequências arcar com o peso de ser líderes hoje em tese ainda seriam deputados e senadores que tem imunidade parlamentar pra falar o que bem quiserem sim e eles deveriam por enquanto né por enquanto por enquanto e eles é que deveriam conduzir o processo de manifestação do povo como representantes do povo eles deveriam ter o culhão de falar olha eu sou líder aqui venham comigo e vamos defender os nossos ideais mas eu não vejo hoje um único deputado um único senador que tenha coragem de falar pro povo vem comigo que eu garanto você acredita que pode existir no Brasil um salvador da pátria um cara que sozinho vai vir vai mudar tudo hoje não não primeiro nem no Brasil nem em lugar nenhum do mundo tá as mudanças elas se fazem em conjunto elas se fazem em grupo ideias projetos propostas é o que eu sempre falo mas sempre de maneira organizada você precisa ter um líder distribuindo as tarefas distribuindo a organização disso até porque vamos lá a população os políticos hoje deita e rolam porque eles ganham muito bem pra ficar coçando o saco e tendo as ideias idiotas que eles quiserem sim agora parceiro o cara trabalha lá no mercado 16 horas por dia tu acha que ele tem tempo pra parar organizar galera vamos tal dia não sei o que não tem como esse cara ele não tem condição hoje o cidadão brasileiro ele não tem condição de se organizar ele não tem condição de se mobilizar sim então quem tem que fazer essa organização são deputados e senadores mas nenhum deles tem culhão porque inclusive se tivesse em culhão dia 8 de janeiro não teria acontecido aquele quebra-quebra lá no plenário porque eles teriam induzido a população ao contrário porque eles é óbvio que eles teriam chegado e falado galera calma aí o limite é aqui se a gente passar daqui a gente perde a razão é isso aí mas como não tinha ninguém pra liderar virou uma bagunça aquilo lá cada um fez o que queria além óbvio do que parece muito óbvio que o negócio foi facilitado porque é impossível em qualquer lugar do mundo uma manifestação que está sendo anunciada há semanas que a polícia rodoviária federal diversos outros órgãos sabiam que sei lá mais de 100 ônibus estavam indo pra lá então sabia se a quantidade de pessoas que iam estar lá não ter não ter gente o suficiente pra conter uma manifestação é a primeira vez na vida que eu vejo isso cara todo dia eu tenho uma surpresa com esse episódio tá igual novela mexicana toda vez aparece um segundo interesse uma segunda pessoa que se beneficiou primeiro da direita depois da esquerda meu irmão eu já tentei deixei de tentar entender o que aconteceu ali deixa pro judiciário julgar entendeu sim e assim aí me soa muito estranho logo no início que se houve quebra-quebra se houve uma série de coisas e se dizia que haviam deputados haviam empresários que tinham estimulado quebra-quebra que tinham estimulado uma tentativa de golpe de estado ora não é ninguém teria mais interesse em investigar o caso que o governo eleito sim claro e o governo eleito a primeira ação foi não ao ponto de do ministro chefe da casa civil falaram o seguinte o governo Lula não medirá esforços para impedir essa CPI ué ué peraí o negócio foi contra você olha só gira o negócio foi contra você alguém tem caroço nesse angulo alguém te tacou uma bolinha de gude assim ó jogou uma bolinha de gude em você ai doeu quem foi quero descobrir você cidadão imagina um chefe de estado que em tese sofreu uma tentativa de golpe de estado se ele não vai querer investigar é verdade qual é a lógica disso qual é a lógica disso ai ah não o negócio é fazer o que vamos bloquear as redes sociais porque é pelas redes sociais que eles se organizam é pelas redes sociais que se organizam esses grupos violentos cara vamos lá eu duvido eu duvido eu duvido que se dentro dessa dentro desses massacres que tiveram aí nas escolas dentro dessa confusão toda que alguma dessas coisas fosse pública como alguém fala porque sinceramente se eu vejo ou você vê ou qualquer um que está assistindo a gente aqui visse na internet um grupo falando assim massacre nas escolas vamos entrar e matar pessoas vamos entrar e machucar as crianças eu duvido que qualquer um que está assistindo isso aqui não ia chegar e ligar o 90 é na hora e fazer uma denúncia então essas coisas não se organizam assim pela internet não é do jeito que está se falando você acha que isso se deu ou isso é produto final de uma divisão da 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 política de direita porque a gente viu uma direita unida para eleger Bolsonaro ali numa eleição e essa mesma direita agora dividida com duas visões de direita um cara acha que é conservador patriota isso aquilo e a própria direita liberal mesmo não tem nada a ver com aquilo você acha que essa divisão da direita enfraqueceu a ponto de acontecer esse fato final aí olha essa questão do dia 8 eu acho que assim foram uma série de fatores a falta de liderança também influenciou muito isso aí você já declarou que é notório a falta de liderança também influenciou muito mas eu acho que no outro aspecto não foi nem a questão de divisão e sim de desesperança pessoas desesperadas tomam atitudes desesperadas elas não sabem o que fazer elas vão e fazem merda é natural sabe e assim quando você tem uma parcela da população desconfiando de um processo eleitoral uma parcela da população desconfiando de um processo eleitoral e o ministro do TSE que deveria deixar as coisas cada vez mais claras e tranquilizar ele vira para um cidadão e fala perdeu mané aceita é complicado pô irmão meu pai não falava assim comigo meu pai que tinha o direito de me mandar calar a boca e me mandar ficar quieto no quarto nunca me deu uma resposta perdeu mané então quando você ouve quando a população ouve uma resposta dessa ela fica desesperada e tanto esquerda quanto direita por demonizarem um ao outro levam ambos os lados ao desespero no meu entender Adélio Bispo por exemplo independente de se ele teve gente auxiliando ele ou não aquele cara ele é doente mental isso tem laudo já provado e ele agiu o que? acreditando que a figura do Bolsonaro ameaçava a vida dele então ele agiu de acordo com aquilo com o nível de informação que ele recebia levou ele a um desespero tão grande que ele tentou assassinar uma pessoa do lado oposto a mesma coisa a direita também faz um terrorismo pratica de hipocrisia intelectual às vezes pra levar as pessoas a um nível de desespero com oposição maior do que realmente é sim porque assim é hoje a gente tem um PL das fake news que ameaça de fato a nossa liberdade de expressão mas isso vai fazer a gente chegar a ser uma venezuela a ser uma coreia do norte ainda não tá realmente eu vou ter muito mais dificuldade de me expressar livremente eu vou ter muito mais dificuldade de conseguir falar sem medo de ser sancionado mas isso não quer dizer ainda que vai acabar com toda a nossa liberdade de expressão porque em tese eu ainda posso me manifestar nas ruas eu não posso me manifestar na internet mas eu ainda posso me manifestar nas ruas só que uma coisa é caminho pra outra só que se eu ratifico por isso que eu falo assim pode ser uma ditadura eu não falo que é uma ditadura porque se eu fico falando galera acabou acabou a democracia não existe mais democracia não existe não existe o que acontece surgem lá os defensores da democracia que vão partir pra violência porque perdemos os caminhos democráticos perdemos os caminhos políticos pra achar uma solução e a gente não quer ficar vendendo susto aqui também não quero ficar vendendo susto mas eu também não posso fingir que o PL das fake news não ameaça o nosso direito de liberdade sim isso é fato agora vamos trazer uma notícia boa aí pra gente nesse cenário você enxerga de esperança pro Brasil daqui pra frente você acha que se a gente conseguir eu falo a gente eu falo a massa tá a população a gente conseguir unir um grupo forte independente de direita de esquerda mas um grupo a favor da sociedade você acha que a gente consegue mudar essa situação olha infelizmente eu não vejo dessa forma não tu não vê não porque teria que ser um grupo de direita forte que você fala não o grupo forte do congresso primeiro no congresso tem que ter força no congresso mas como você falou a gente não vê resultados reais a gente não tá vendo porque assim a mobilização popular ela é importante tá ela é importante mas o que a gente tem visto hoje cada vez mais são políticos cara de pau que não estão nem aí pra opinião pública sim que não estão nem aí pra opinião pública e isso eu cito desde o referendo do desarmamento onde a população votou não ao desarmamento tá a população votou pelo direito de continuar se armando sim e ainda assim e ainda assim foi restringido o direito do cidadão portar uma arma tá porque o projeto original era pra ninguém ter arma tá era pra não ter arma mas todas as armas estariam na mão do estado a gente não poderia ter a gente provavelmente não teríamos os caques como hoje né com o último decreto que foi assinado na prática ele acabou com os caques ele acabou com os clubes na prática foi isso porque hoje você não pode mais frequentar um clube sem você ser caque só que também proibiu ao mesmo tempo o exército de liberar novos registros de caque então na prática ele tá acabando com o caque com o atirador desportivo até que esse grupo de trabalho que tinha um prazo de 60 dias nós já estamos no mês 5 né daqui a pouco a gente tá no mês 6 já passamos aí de 150 dias e nada desse grupo de trabalho voltar pra normalizar as coisas verdade então na prática ele lá atrás ele queria que arma nenhuma a população votou não peraí não é assim aí ele foi criou algumas concessõezinhas né então assim é e aí você vê teve uma deputada que uma vez foi inocentada ela dançou no plenário porque ela foi inocentada no processo de corrupção é você tem aí uma série de políticos que foram é caçados por corrupção ou que foram condenados e os caras estão aí tranquilos você tem aí prefeito que casa com uma garota de 16 anos e nomeia sogra no dia seguinte irmão os caras não estão preocupados com a opinião pública então sinceramente eu me pergunto se eles realmente ainda tem medo do povo se o movimento popular ainda faz peso eu acho que eles podem ter eu acho que eles tem medo da internet por isso eles estão tentando calar porque a internet querendo ou não ela reúne milhares de opiniões ali entendeu então tem criadores hoje com poder de grande imprensa é que na verdade eles tem medo da gente ficar mostrando aquilo que eles não querem que seja mostrado verdade falou tudo porque por exemplo você pega na grande imprensa você já ouviu o verbo despiorou a economia a pessoa é o bandido sendo chamado de vítima de vítima é policial reage assalto e mata dois adolescentes que tentou assaltá-lo com arma de fogo dois estudantes com arma de fogo dois estudantes com arma de fogo então na grande imprensa eles podem falar o que eles quiserem na internet a gente consegue distorcer acertar as narrativas porque eles conseguem o governo ele quer falar do jeito que ele quiser é igual dizer ah o salário mínimo aumentou o salário mínimo 13 reais você não compra um quilo de açúcar de arroz com 13 reais 15 reais que foi o aumento mas se só tiver se só tiver a televisão se só tiver as mídias que são pagas pelo governo eles vão falar não nós fizemos um aumento aí o poder de compra do brasileiro subiu na internet eu tenho toda a tranquilidade do mundo para falar olha não não foi bem assim tem esse gráfico aqui vamos dar uma olhada e vou mostrar essas distorções na imprensa vai sair só o que eles querem que saia na grande imprensa na internet eu consigo mostrar projetos que estão sendo aprovados nos bastidores no plano de fundo até os próprios governantes podem mostrar seus atos públicos aqui para os eleitores dele não mas eles não querem sabe porque quer ver um exemplo que pouca gente preparou é tão logo o governo Lula sumiu a população ficou insatisfeita né uma parcela considerável da população ficou insatisfeita e começou a fazer reclamações na nas redes sociais da Polícia Federal do Exército da PRF da Polícia Civil da Polícia Militar então praticamente quase todos os órgãos de segurança pública a nível federal haviam fechado os comentários das redes sociais deles caramba não viu isso não? não, não vi podem pesquisar aí agora já reabriu mudou o comentário do Exército ele reabriu para comentários mas durante os dois, três primeiros meses desse ano de 2023 as redes sociais do Exército foram fechadas para comentários não podia mais o seguidor não podia comentar a opinião dele porque ninguém queria ouvir a pressão ninguém queria ouvir a opinião do cidadão eu fiz um comentário no Instagram de uma grande corporação agora excluíram o meu comentário sim não pode mais eles não querem mais a opinião contrária e olha que foi um comentário não foi um comentário depreciativo foi um comentário elogiando a corporação mas de uma opinião que poderia machucar eles entendeu aí foram lá excluíram não sei porquê Miquel tem um projeto político para tu ir para frente pretende vir alguma coisa não não sabe porque assim as pessoas elas botam estão botando uma pressão muito grande sobre mim hoje pelo que eu falo pelo que eu acredito e eu não vou mudar eu vou continuar defendendo e se eu tiver que falar mal do Bolsonaro eu vou falar se eu tiver que falar bem do Lula eu vou falar se eu tiver que falar mal de um e mal de outro eu tenho as minhas convicções sou muito mais a direita tá mas nem todo mundo que está na direita é certo nem todo mundo que está na esquerda são as piores pessoas do mundo não a gente tem que procurar achar o meio termo o equilíbrio então eu continuo falando o que tiver que falar seja sobre A seja sobre B e infelizmente a política não foi feita para funcionar hoje e se eu venho com um projeto político eu às vezes posso ser obrigado a me calar sobre uma determinada situação por uma orientação partidária e o político ele tem que fazer isso para que a coisa funcione ou ainda defender o indefensável por uma questão partidária ou para aprovar um projeto mais importante eu sou obrigado a manobrar aqui com uma coisa que eu não concordo tanto então eu prefiro hoje continuar um trabalho como influenciador digital que eu tenho muito mais liberdade para falar sobre tudo criticar tudo e todos e elogiar quem merecer ser elogiado muito bom então política para mim nem tão cedo eu adoto aqui a teoria da coerência eu sou a favor da minha base do meu povo eu não defendo nem direita nem esquerda aqui eu defendo o povo mano fez um projeto bom para o povo independente se é esquerda ou direita eu dou crédito aqui vou falar errou independente de esquerda ou direita eu também vou criticar então acabou entendeu e se algum dia eu não tenho essa pretensão eu tiver uma pretensão política a única coisa que eu vou exigir dentro do partido é liberdade de expressão eu quero ter liberdade para bater até no cara do meu partido se ele errar se me der essa carta eu entro mas eles não dão eu já tive o Kim Kataguiri do MBL eu acho que conseguiu isso para alguns candidatos do MBL a liberdade tanto que ele teve vários casos de situações que ele bateu ali nos próprios caras do partido dele e eu acho que eu acho isso muito maneiro porque assim cara se eu sou a favor da anticorrupção eu tenho que ser a favor da anticorrupção até com os meus de casa sim isso aí Miquel vou te agradecer eu quero deixar bem curtinho aqui para a galera pedir a parte 3 depois e a gente e a gente fazer depois um novo conteúdo mas esse conteúdo específico foi baseado sobre essa lei e sobre essa ditadura que estão tentando colocar sobre o policial militar te agradecer muito pela tua parceria pelo teu empenho Miquel foi um grande ajudador do nosso canal ensinou para a gente muita coisa e deixa aí as tuas redes sociais o recado para a nossa galera que quer te achar lá que quer mandar um pix estou brincando estou precisando galera redes sociais Miquel é um pouquinho difícil de escrever mesmo então olha aqui no nome do vídeo vai estar lá Miquel aí fica mais fácil deixar no facebook no tiktok no instagram estou em todas as redes aí beleza meu canal está saindo desde sempre está saindo uma hora sai um canal decente para vocês aí mas estou em todas as redes quando sair eu vou ser o primeiro a divulgar aqui o canal do Miquel porque esse cara eu tenho uma dívida de gratidão eterna com ele tamo junto Gido tá bom meu irmão um abraço e vamos pra cima galera curte muito comenta muito esse vídeo aí compartilha pra geral porque é de interesse público e vocês precisam precisam estar atentos todas essas situações que estão acontecendo aí no Brasil que é de suma importância para o nosso futuro aí Miquel é nóis hein valeu moleque um abraço até a próxima entrevista tchau 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 tchau